E salve galera, estamos aqui para mais um campeonato de sexta-feira, né? Para quem não conhece aí, pode ir na playlist Championship, campeonato da política, né? E o campeonato de hoje aí, ó, vai ser o seguinte, pilantragens do Lula, pilantragens do Lula aí. Então, já estamos nas quartas de finais, oito pilantragens vão disputar quem vai levar o troféu da maior pilantragem do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Nas primeiras quartas de finais, teremos aqui, ó, Lula está por aí querendo acabar com a CLT. A última frase dele foi, os trabalhadores não querem mais a CLT, né? Contra privatização de presídio. No governo em Lula 3, aprovou-se privatização de presídio financiado pelo BNDES ainda. Depois, no outro jogo, outra quartas de finais, está ali, ó, Petrobras. Tudo que envolve a pilantragem do senhor Lula na Petrobras. Primeiro, privatização na Bolsa de Nova York. Segundo, pilantragens, né, de corrupção na Petrobras. E terceiro, PPI, que só trocou de nome, né, só trocou de nome, mas está aí. Contra o orçamento secreto, que está a todo vapor distribuindo dinheiro. Distribuindo dinheiro para todo lado. Quem quer dinheiro? O orçamento secreto tem. No outro lado da chave, das quartas de finais, a candidatura FIC de 2018, que foi imputada a nós só para o Bolsonaro ganhar, né? Se não sou eu no poder, quanto pior, melhor. Contra privatização de ensino superior, FIES, né? Dinheiros públicos no cofre de empresários deixando o brasileirinho endividado no meio. Está aí. E no último jogo das quartas de finais, Arca Bolso Fiscal, o novo teto de gasto. Putz, isso aqui é duro, hein? Contra a manutenção deliberada da independência do Banco Central. O Campos Neto, filho sem pai, continua zaralhando a república. Dá um salve aí, é... Dá um salve aí, Fatos. Salve também. Dá um salve, Mário. Salve aí, 1,50 para o Pix. Eita, dá um salve aí, Marcelo. Salve, salve, galera. Dá um salve, Nilo. Salve, pessoal. Estamos aqui levando o nível de cortisol de todo mundo. É isso, então. Se você quiser participar do nosso campeonato da sexta-feira do Sextou, lembre-se, sexta-feira, por volta de umas oito e meia da noite, nove horas, o Discord fica aberto com cinco vagas. Quem entrar, entrou e participa. O da semana que vem, só Deus sabe o que será. Mas é isso. Vamos lá, então. Primeiro jogo, o juiz apitou. Lula quer acabar com a CLT versus privatização de presílios. Porra, isso aqui, mano, é acabar com a CLT para mim. Acabar com a CLT. Eu tô puto, que ele falou isso aí ontem. Tô puto. Tô puto. Querem enfiar a mão no 13º do Brasileirinho. Querem enfiar a mão na rescisão do Brasileirinho. Querem enfiar a mão nas férias do Brasileirinho. Querem enfiar a mão no seguro-desemprego do Brasileirinho. Querem enfiar a mão em tudo, velho. Tudo. Tudo que o GG conquistou pra nós. Os caras querem. O Lula quer acabar. Canalha. Traidor. Traidor. Judas. Judas. FGTS já estão querendo meter a mão. FGTS já foi, né? De arrasta. Multa de 40%. Acabou. Acabou. Temer, talvez eu esteja um pouco desatualizado, mas fora aquele projeto dos aplicativos, do pessoal precarizado, ele falou essa declaração ou veio mais algum projeto? Não, é fora. Tipo assim, mano, já tá se criando no imaginário cultural, através da mídia banqueira, né? Mídia banqueira, o negócio de que CLT é duro. Com aquela dicotomia escrota de ter direitos e não ter trabalho, versus não ter direitos e ter trabalho. Tá se criando com a dicotomia falsa. Dicotomia falsa. Tem que ter os dois. E aí vai o presidente da república agora, dito de esquerda, metendo essa, tá ligado? Eu também, esse projeto aí dos aplicativos, você viu um comentário do Jones que, além do projeto ser horroroso, legalizar uma coisa horrorosa da precarização, uma coisa que o Jones Manoel falou o seguinte, ó, isso abre brecha pra as empresas abrirem o aplicativo e contratar desse mesmo, dessa mesma forma. É, não, o projeto não abre brecha pra isso, né? Porque é bem claro lá. A gente leu aí, tá até disponível no canal, a gente leu o projeto inteiro. Ele é muito claro sobre aplicativos de passageiros, né? Passageiros de... Transporte de passageiros de quatro rodas. É carro exclusivamente, tá ligado? É isso. Mas assim, é aquele papo, né? É aquele papo do... Pô, o projeto é uma porcaria e começa a entrar naquela seara. Começa a entrar não, entra literalmente naquela seara, que é abrir precedente pra você meio que institucionalizar o trabalho precário. Outras áreas. O trabalho precário. É isso, mano. Porque hoje existe o quê? Hoje existe o trabalho não precário, né? O trabalho, mano, regularizado, coisa do tipo, e existe o trabalho precário. Que é em situações que, em tese, em tese o povo brasileiro, a Constituição, a política, já resolveu que, mano, tem algumas bases pra ser seguidas pra a pessoa trabalhar. Pô, descanso remunerado, oito horas de trabalho, mais que isso, é hora extra, o banco de horas, é a questão de seis horas, mais um, mais... Depois de seis horas de trabalho, alguma... Tem direito a 40 minutos de descanso, tem o... Pô, tem um monte, né? Tem um monte de deveres e direitos e tal pra proteger o trabalhador, né, velho? E aí você meio que cria uma lei paralela a isso pra meio que formalizar a informalidade e o trabalho precário. Pô, só isso em si já é uma canalice do caramba, né? Sem discurso, sem debate com a sociedade, sem nada, né? Daquele estilo é um PT, né? E agora o Lula tá aí, mano, o presidente da República, por aí, falando, mano, ah, o trabalhador não quer mais CLT, não coisa tal, que é o papo que o Uber tem, mas o Uber tem esse papo por outros motivos, né? Porque a renda é deprimida, porque o custo de vida é muito alto, e esses... Não tem emprego. Não tem emprego, exatamente, né? Mas uma coisa é o Uber falando isso, né? O tiozão do Uber falando isso, o bolsonarista falando isso, outra coisa é o presidente da República, dito de esquerda, falando essa porra, né, velho? Dito do Partido dos Trabalhadores. Sim. Exatamente. Tem também uma outra questão que é das horas, né? O limite de horas de trabalho diário, né? Que vai, extrapola e muito a CLT, né? Eu acho que isso pode abrir, sim, precedente para outros tipos de trabalho, né? Então, eu acho que realmente é muito grave o que está acontecendo com a questão da CLT, né? Mas também a questão da privatização de presídios é um negócio, assim, absurdo, né? Porque, na minha opinião, o Brasil tem o segundo maior mercado, né? Na verdade, então eu acho que isso aí é expansão do capitalismo mesmo para todas as áreas, todos os âmbitos da nossa vida, né? E é muito simbólico, né? Que essa pilantragem esteja sendo feita por um governo de esquerda, né? Dito de esquerda. Dito. Só para falar um pouco da privatização, né? Não sei se o Tamir já fechou a questão da CLT, né? Eu já, o meu voto é esse aí. Quem quiser ser o próximo aí pode votar. Eu voto no, pô, contra a CLT é a mais, demais. Também vou na CLT. Olha, eu sou, eu sou, é, sou contratado pela CLT. E os dois são gravíssimos, mas o meu voto vai para a CLT porque é bem capaz dos bolsonaristas barrar a privatização de presídios, do jeito que as coisas vão. Então, ó, eu teria mil motivos aí para votar contra a privatização de presídios, né? Como uma das maiores canalistas aí. Porque é, estão transformando o ser humano em mercadoria. É isso que é essa privatização de presídios, a realidade. Mas o negócio da CLT pega demais porque rebaixa a economia inteira, né, cara? Você vai tirar a renda de milhões de brasileiros. Você vai tirar décimo terceiro, você vai tirar férias, vai tirar adicional, vai tirar hora extra. Tirando renda, você está rebaixando a economia como um todo também, né? Então, o meu voto vai para essa zaralhação da CLT aí também. Mano, e assim, só corroborando o que eu já falei, só para ser chato mais um pouquinho. Mano, imagine... Mano, todo mundo aqui eu acho que já teve patrão cuzão, né? Pô, graças a Deus hoje eu não tenho patrão cuzão. Mas, mano, todo mundo aqui eu acho que já teve patrão cuzão. Imagine o alastro. Sem CLT, imagine o alastro. Sim, total. Uma demonstração disso aí é o que a Uber já está começando a fazer, né? Porque, como tu falaste, a questão da precarização do trabalho, a CLT, apesar de ser uma realidade a precarização, a CLT pelo menos protegia, né? Tinha milhares de processos contra a Uber e a Justiça do Trabalho estava reconhecendo, né? Um vínculo empregatício em vários casos, né? Então, é isso aí. Esse é o cenário. É a luta de classes, é a contraposição entre os patrões arrombados e o trabalhadorzinho brasileiro. Só vou dar um voto no... É só o STF chegar e azaralhar também e falar que não tem vínculo nenhum, né? Isso. Tá para isso também, né? Eu só vou dar um voto na privatização dos presídios para não tomar de zero, e porque, provavelmente, além da mercadoria, o que o capitalismo faz? Maximização do lucro. Aí, os direitos humanos no presídio, que já não existe, ia ser menor ainda. E a guerra, a falsa guerra às drogas ia aumentar mais ainda, né? Para poder prender mais gente, mais violência. Não, total. Privatização de presídio é canalista no extremo também, velho. Ô, Tamir, eu não vou mandar de volta, não, mas só queria dar alguns exemplos dessa questão de privatização de presídio. Saiu, acho que um documentário, não sei se foi na Netflix, não sei aonde, eu vi recente agora, um documentário sobre o holocausto brasileiro, que não é exatamente uma privatização de presídio, mas foi uma privatização de manicômios que ocorreu no Brasil, da década de 60 até 80. Aí você vê os abusos, que eram simplesmente os 12 manicômios, eram privados, recebiam do Estado, e era um depósito de corpos ali, praticamente. Sim, tem um IBH que é muito famoso, né? O caso até é trash, essas histórias aí mesmo. Tem o documentário da Netflix, pra quem quiser, tem lá. O holocausto brasileiro, tu acha? Isso, então. Acho que é quase duas horas, rapidinho, pô, muito bom. Excelente documentário. Uma hora e meia? Netflix não, aqui é tudo tiratão, viu, só pra avisar. Mas tem até no YouTube aberto. Ah, mas não tem só o preço não. Mas tem outros documentários de casos parecidos em Estados Americanos também, viu? Que privatizaram presídio. Os juízes tinham acordos por trás dos planos com os 12 presídios. Qualquer jovem que tava morgando na rua, a polícia ia lá, colocava em cano, e os juízes recebiam uma parte. Isso aí... O marido que não queria, mas a esposa mandava pra lá também. Vários casos bizarros de, tipo, pseudociência, chamava o médico aqui na cientista. Não, não dá o laudo aí, pronto. Não, e tipo assim, né, mano? Hoje em dia o presídio já é o Alastro, né? Não tá muito longe disso aí, não, né? Tipo... Não, não. O bagulho tem tendência a piorar mesmo. Beleza. Segundo jogo das quartas de finais. Mano, Alastro na Petrobras, privatização da Petrobras em... Mano, abrir na Bolsa de Valores de Nova York. PPI fingindo, né? Só trocou de nome, tá aí, continua moendo. É... Contra orçamento secreto. Como é que é? Ah, ele é duro. Alastro da Petrobras versus orçamento secreto. Putz, isso aqui é duro, hein, mano? É a privatização... Porque foi o início da privatização da Petrobras, né? Vamos ter essa... Ela, nela, por si só, desencadeou um monte de coisa. Desde a... Essa coisa que fizeram foi desmembrar a Petrobras, pra poder vender partes dela... Sub-sintérias. Sub-sintérias. Meu pai trabalha numa sub-sintérias chamada Petroflex. Foi pro saco, aí ficou o maior tempo desempregado por causa disso. que começou a subsidiar, vendeu, foi vendendo, foi vendendo. O que essa empresa fazia, por curiosidade? Ela negociava... Acho que ela fazia parte de negociação administrativa da Petrobras. A parte que não era terceirizada, era dentro da Petrobras, porque ali todo mundo não tinha terceirizada. É burocrática e não as atividades que não eram atividade fina, entendeu? Tá. Eu vou dar uma passada de pano aí na Petrobras, porque assim, a Petrobras, por mais que fizeram merda com ela esse tempo todo, a gente sabe que fizeram, ela ainda é uma empresa que dá lucro para o governo também. Além dos acionistas, claro que sugam uma boa parte. Agora, esse orçamento secreto me pega demais, porque o Lula está pagando para o Centrão para provar as pautas do Centrão. Se ele tivesse pagado para provar a pauta boa para o povo, era uma coisa, beleza. Mas não, está pagando para provar a pauta dos próprios caras, velho. Então, por uma vez, a gente teve essa mesma conversa com o Tami, né? O Tami estava comentando que, tipo assim, por um tempo atrás, foi no início, assim, desse orçamento da Petrobras, que, tipo assim, o cara quer chegar, ah, eu quero um picolé. Aí o cara pegava o picolé e ganhava 100 reais. Ué? Mas eu queria picolé. Não, toma 100 reais para tu pegar um picolé. Mas eu já queria picolé. Não, não, não. Toma 100 reais e toma picolé. Então tá, beleza. É por isso que eu voto no orçamento secreto. Anota aí meu voto. Mano, posso dar o meu voto? Vai, dá seu voto. Eu vou fazer uma cerveja. Pode, pode dar seu voto. Ó, Petrobras, assim, disparado pelo seguinte. Além de ser uma puta sacanagem, é o motor econômico do Brasil. É a venda, está vendendo a soberania do país. Imagina os campos de Petrobras. O patrimônio, né, cara? Do pré-salto que foram vendidos, todas as subsidiárias. O tanto, a PPI. Se arrumasse a PPI, fizesse um planejamento correto, só, só, deixa do jeito que está a Petrobras. Só arrumasse a PPI, fizesse uma coisa decente, voltasse a refinar aqui no Brasil, já ia melhorar muito a economia do país, ia sobrar dinheiro, que ia cobrir umas dois orçamentos secretos. Se a gente tivesse orçamento secreto e fizesse planejamentos corretos, o país era de primeiro mundo. É ruim, de forma política. Concordo. Mas eles vão dobrar o orçamento secreto também para comer esse dinheiro, não se preocupa, não. Oi? Não. Eles vão dobrar o orçamento secreto para comer esse dinheiro que é a entrada da Petrobras. Mas aí não ia estar arrumando a Petrobras, né? Ah, mas o orçamento secreto é agora a Petrobras desde 2003, pô. Está sendo privatizado. E duas partes importantes, tipo assim, se não fosse a privatização, não existe a PPI. E se não fosse a privatização, muita da coisa como que a Petrobras funciona em questão de orçamentária, não seguir do jeito que é. Porque quando você está na Bolsa de Valores, você tem que seguir certas regras, não é só contábil, mas regras fiscais internacionais. Governamentais. É, não. Governamentais não, é fiscais. Fiscais mesmo. Você tem que estar de acordo com as normas da Bolsa de Valores. Governança corporativa. Isso, isso. Quando você não está na Bolsa de Valores, você tem uma liberdade maior de mexer o orçamento e investimento até. Mas ela está na Bolsa de Valores brasileira? Beleza. Não tem problema. não tem problema. Ela está lá na Bolsa americana. Não, mas é isso. Tipo assim, a privatização que foi lá, né? Sim. Lula foi lá em Nova Iorque. Ó, números. O orçamento secreto está em quanto hoje? Em 50 e quantos bilhões? 53. Bilhões. Quando estourou o mensalão, a Petrobras tinha um plano de investimento de 250 bilhões em 5 anos. Dava mais ou menos 75 bilhões por ano. quando estourou o mensalão. Imagina onde? Cara, eu acho... Está duro isso aqui. Eu não tenho meu voto ainda não. Está duro. Porque eu entendo esse bagulho da Petrobras ser um dos motores principais. Mano, o bagulho é um avião. O Brasil é um avião. Mano, uma das turbinas e tal é a Petrobras, né? Assim, vamos tirar a PPI. Vamos tirar a PPI. Assim, vamos dizer aqui no PPI. O Brasil, com a autonomia que tem de petróleo, ela deve... Nossa gasolina deve estar a nível, sei lá, muito baixo. Muito baixo mesmo. E isso interfere em todos os preços. E... Tudo preço tanto quanto em questão de concorrência lá fora, entendeu? Sim. Olha, a Petrobras, ela tem condições de ser autossuficiente em combustível e refinar gasolina e diesel aqui no país. Naqueles estudos que o pessoal do... Daqueles sindicatos dos engenheiros tem aquele cara lá que os filhos sempre chamam. Naquela época, os caras falaram que tinha um estudo para a Petrobras vender com lucro, amortizando o seu investimento e tal, com lucro dava... E com os impostos, distorcido do jeito que é, dava em torno de R$2,80 a gasolina. Chuta aí para R$3,50 a gasolina. Fora o pressão, cara. Olha, esse lance da exploração da margem equatorial. A gente poderia estar criando uma Dubai na Amazônia. Imagina criar uma Dubai lá na Amazônia com tanto de progresso. Fora que você podia investir em uma faculdade da Petrobras, se fosse totalmente... Imagina uma faculdade de engenharia da Petrobras. Eu decidi meu voto aqui, eu vou votar. Eu vou votar que a maior pilantragem é a lastra, a privatização da Petrobras pelo seguinte motivo. Mano, a Petrobras hoje ela é real, ela já é um dos principais, se não o principal motor do Brasil. E a Petrobras tem uma outra coisa também que ela é a parada, ela é um motor, um outro motor que vai fazer nesse rolê da conversão energética. Pô, Tamir, você está com papo de marina, papo de abraçar a árvore e os caras a quatro? Não, não é isso não. É que o papo é o seguinte, mano, se a gente consegue fazer essa conversão energética no Brasil, mano, a gente tem tipo assim, é tipo a cura do câncer. Mano, existe no globo terrestre um país que tem a tecnologia que cura o câncer. Mano, é simplesmente mudamos, mudamos o jogo, né? Mudamos o jogo. Pô, o Brasil é pica das galáxias. E, mano, eu acho muito real, muito possível o Brasil fazer isso e se fizer isso é a Petrobras que vai fazer essa virada, tá ligado? Vai fazer essa alavanca. Então, assim, mano, azaralhar ela para gringo, vender para gringo, isso é, assim, o impacto que tem hoje no dia a dia do povo, igual vocês falaram, e no futuro do brasileirinho é foda, tá ligado? Eu acho que é maior do que do que o alasco do orçamento secreto. Eu vou dar um exemplo que tem que pegar. Um cara chamava Reserva do Saíro. Era um local que era totalmente, sabe como é aquele local, aquela cidadezinha que é dependente de uma coisa? Sim. Era totalmente dependente da Petrobras. Tanto o comércio local quanto as atividades. Começou a privatização, acabou. 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 Virou, agora a reserva pra quem quer uma casa de praia, sabe o que? Total. Agora sim, eu vou também aqui fazer um advogado do diabo e falar sobre o orçamento secreto que também é um alastro fera e tipo assim, a janela do voto, muitos advogam que já tá fechada. E o advogo que tá um pouquinho aberto. O orçamento secreto tá simplesmente acabando com isso aí, velho. Negócio de democracia no Brasil com esse orçamento secreto, acabou. Acabou. É, então, eu queria chamar atenção também, porque quando a gente tá falando de orçamento secreto, a gente tá falando do debate da construção institucional, né, da democracia. Então, eu acho que tem uma gravidade aí, sim, e eu acho que tem tudo a ver com a Petrobras também, com todo esse processo de desmonte da Petrobras, né, eu me lembro muito bem da Dilma em 2013, no discurso dela de 1º de maio, no Dia do Trabalhador, pedindo pros brasileiros pressionarem os parlamentares pra gente usar o recurso do pré-sal no investimento da educação. Um mês depois começa a jornada de junho, três anos depois vem o golpe, vem aí, junto com isso, a Lava Jato e tudo mais, né, essa quebra da institucionalidade que o orçamento secreto vem junto, né. Então, eu acho que são duas coisas importantíssimas, assim, a Petrobras, agora sim, o país não vive sem a Petrobras, na minha opinião, quer dizer, pode até viver em situação muito mais vulnerável em termos estratégicos de soberania, geopolítica, o que tu imaginar, sobre que ponto de vista tu imaginar, a Petrobras é importantíssima, sabe, é o principal poderio do Brasil no mundo, na minha opinião. Eu acho que sim. Bora votar. É, eu voto na Petrobras. Mas eu acho que poderia até dar empate aí, sabe, porque eu acho que uma coisa tem super a ver com a outra. Eu entendo também, uma coisa está ligada na outra também. Então, vamos botar assim, a Petrobras ganhou ganhando com um golzinho em 45? É, pro jogação. Pro jogação. A Petrobras vai chegando na final. Vai ser difícil bater lá mesmo. Vai ser difícil bater lá mesmo. Do outro lado da chave, e fora também, só pra fechar, que é o legado do Getúlio, e os caras querem acabar com todo esse legado do trabalhismo no Brasil. Total. Por isso também que eu acho que a gente tem que preservar. Do outro lado da chave, outras quartas de final, a fanfic do Lula candidato em 2018, fanfic que deixa o Bolsonaro ganhar e a gente lidera a oposição contra a privatização do ensino superior, o FIES, deixando um monte de brasileirinho endividado no meio. Mano, aqui pra mim, acho que não tem nem dúvida. Fanfic de 2018 foi foda. Fanfic de 2018 foi alastro demais. Tipo assim, o FIES, o FIES também é um azaralhamento. É azaralhamento e tal, mas ainda tem um motivo, tipo assim, pô, ainda pega assim, quando alguém fala assim, pô, alguém formado pelo FIES, alguém tem ensino superior e fala assim, mano, pô, eu não tinha nada antes e tem a parada. Isso ainda pega, tá ligado? Isso ainda pega, assim, eu consigo entender que é uma canalice, eu consigo entender que deveria ser público, tem dinheiro público, tem toda uma profundeza no bagulho que é canalice, mas ainda dá pra colocar naquela conta assim, tipo, fazer uma boa vontade, passar um paninho e falar assim, pô, não é que o cara é canalha, é só que um cara não é preparado ou o cara, mano, não é nutrido de boas ideias, tá ligado? Pô, pra mim, cara, eu mudei de ideia, pra mim é canalice maior, porque o que que acontece? O Leman e essa galera, você financia e quem paga não é nem o próprio governo, quem paga é o povo. O Guedes começou assim, né, com o Fies, né, virou esse monstro todo por ser dono de um dos principais grupos de educação engordado pelo dinheiro do Fies. Exatamente, e a canalice maior é o governo dar o dinheiro adiantado e parte dos juros, dependendo do contrato, não vai só pro governo. O problema também aí vai um pouco ativo também, né, que cai na cabeça da galera, a galera, agora eu estudei e tenho certificado, tá, mas tá dirigindo Uber e tá cheio de boleto pra pagar lá, né, meu amigo? E isso criou também uma cultura de que qualquer empreguinho mais ou menos você tem que ter formação. Qualquer empreguinho mais ou menos, antigamente, na contabilidade. Ah, isso é verdade mesmo. Na minha área, você tinha duas coisas, você tinha o técnico de contabilidade, porque era a pessoa que queria trabalhar, mas não queria seguir na carreira, entendeu? Ela só sabia o básico pra, tipo, ser um estagiário 2.0, entendeu? Só que a ideia da pessoa não era continuar na contabilidade, é fazer outra coisa. Agora, pra fazer esse serviço que seria um estagiário 2.0, a pessoa tem que estar no mínimo cursando a faculdade. Isso é verdade mesmo. Só um exemplo, isso foi criando, aí muita gente pra poder entrar no mercado de trabalho teve que se dividar pra entrar no mercado de trabalho que não paga bem e depois, além de não pagar bem, não pagava bem tipo, nem CLT tinha. tá criado esse universo mesmo, isso é verdade, esse universo foi criado mesmo. E detalhe, mas faculdade de um nível Unicu total. McDonald's, 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 é caro e lixo, entendeu? É isso, McDonald's é caro e lixo, não alimenta ninguém e é caro para o cacete. Porra, tá verdade, tá verdade, tá tipo, porra, tem esse método. Dito isso? Esse método é verdade mesmo. Dito isso, a canalice de 2018 foi uma parada assim que eu comecei a perder o respeito pelo PT nisso. Porque todas as pesquisas, mesmo que eram contra a esquerda, davam o Ciro Gano no segundo turno contra o Bolsonaro. E os caras... Foi deliberado, foi deliberado. Foi deliberado, porque eles não queriam perder o campo econômico. Então, se teve setecentos e poucas mil mortes na pandemia, tem um deliado do PT aí. E tipo assim, porque todo mundo sabia que o Bolsonaro era, mano, era doido, todo mundo sabia, né? Tipo assim, ninguém imaginava que ia ter uma pandemia, coisa do tipo. Mas assim, sinceramente, hoje, 2024, coisa e tal, eu acho que mesmo se o PT soubesse que teria uma pandemia, coisa e tal, a atitude seria a mesma. Seria. Seria. Então, pra mim assim, mano, pra mim assim, a fanfic de 2018, mano, setecentos mil na conta dessa irresponsabilidade. Você mantém o voto? Mantém o voto. Então, eu vou com o relator. Pode anotar o meu voto? Quanto voto na de 2018? Três votos? Não, eu tô perguntando se o voto do Tami e do outro. É, 2018, fanfic 2018, meu voto. 18. Ah, tá. Pode anotar aí, porque ele teve a oportunidade de colocar o Haddad como vice do Ciro e ganhar essa eleição, cara. Ele não quis, ele não quis. Então, o pior é isso, né? Tipo assim, o PT ainda continuaria na chapa, sacou? Mas o cara não quer estar lá. Ele levantou um ponto legal aí, né? É verdade, era sobre ele a parada, né? Era sobre ele, porque o Ciro ofereceu, não, o Haddad pode ser meu vice, coisa e tal. O Lula falou, não, você primeiro precisa ser meu vice, fazer a FIC, o Lula queria que o Ciro fizesse a FIC, aí depois que a FIC fosse desmascarada, aí você seria cabeça e o Haddad seria vice, né? E o detalhe, tipo assim, depois que chamam o Ciro de orgulhoso, sabe qual é? É verdade, é verdade. Pô, esse meta aí foi bem lembrado, hein? É verdade, tinha esse... Ah, eu tô falando. Porque o Ciro não se opôs a ter o PT como vice, né? Não, não se opôs a isso, a conversa era... Não, duas coisas, ele se opôs a FIC e ele falou, mesmo quando depois da FIC ele falou, o partido tá todo aberto pra negociar pra dar isso ao PT, só que eles não quiseram mesmo assim. Sim, sim. Depois da FIC acabou, quando já tava certo que o Lula não ia ser candidato, ainda tinha uma... o Ciro ainda dava uma chance ainda além da faculdade, não, pode ser meu vice, vamos lá, vamos conversar dentro do meu pro programa, vamos conversar... Nada, acho que ela não quiseram. Aí começou... E outra que entrou de rabo lá nessa história também foi a Manu, né? A Manu ela deu moralizada também. O Ciro chegou, Ela podia ter sido vice do Ciro também, mas ela preferiu ficar na terceira opção lá do PT pra entrar de vice do Haddad. PC do B, né? Agora, imagine o seguinte cenário, por alguma obra de Deus, dar certo o Ciro Gomes com o Haddad de vice. Imagina o tamanho da bola de chumbo que o Ciro ia carregar. Fora a cesta de escorpião na mochila. Eu acho que não, porque o Ciro não ia dar chance pro Haddad, pro Lula crescer em cima do Haddad. Pra mim, pra mim seria tipo o... Tamar Franco governando. Exatamente. Ah, não, vou fazer não sei o quê. Não, chama a imprensa, Vamos conversar todo mundo aqui? Não, 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 não. Tamo, não. A mesma coisa que ele fez no Ceará. Ia ser a mesma coisa. É tipo, a gente nem precisa imaginar. É só olhar como que ele governou o Ceará e como que ele governou como ministro. E aí, Fanfic, então, vai ganhar? Cara, eu vou dar um voto pro Fies, por raiva pessoal. Alguém vai dar voto pro Fies também? Eu ia dar voto pro Fies também por raiva pessoal, porque eu acredito que toda essa dinheirama deveria ir pra educação pública, mas eu acho que realmente 2018 foi um negócio gravíssimo, gravíssimo, porque foram as eleições mais fraudadas da história, desde o início, né? Tanto pelo golpe de 2016, pra mim, essas eleições de 2018 foram ilegítimas, assim como essa também agora de 2022, né? Não, e o detalhe que, tipo assim, mesmo se o Lúcio não fosse preso, ele não poderia ser por uma lei que ele mesmo passou, né? Que é mais herói, próximo jogo, próximo jogo, arca-bolso fiscal versus independência do Banco Central. Porra, essa daí é... Essa é dura, hein, mano? Alguém tem um... Cara, esse arca-bolso é o limite do crescimento, o governo não pode investir mais de 2,5%. A China tá pé da vida lá porque tá crescendo 5%, a gente não pode investir mais de 2,5%, eu voto no arca-bolso, não tem nem o que pensar nisso. Eu voto no Banco Central, porque eu acho que o arca-bolso muda governo, dá pra mudar a política econômica. Agora, a autonomia, a independência do Banco Central é um negócio assim que, né, é... Se ultrapassa esse limite, é difícil voltar atrás, eu acho, né? Não sei o que vocês acham. Nossa, eu tô em dúvida. Eu acho que dá pra... Eu tô em dúvida, velho. É uma medida que vai, hein? Qualquer uma das duas. O arca-bolso fiscal, é... Eu também, se quiser pegar um narizinho de palhaço pra ilustrar, o arca-bolso fiscal é o teto de gastos, ele falou que era inconstitucional, lutou contra, aí depois fizeram um arca-bolso fiscal 2,0 melhorado. O arca-bolso fiscal é pior que o teto de gastos, né? Mas... Agora, a autonomia do Banco Central eu acho que é mais grave, porque, assim, é... Só de pensar que a gente paga mais de 700 bilhões de juros, juros de amortização no ano passado, é... E isso tá... Tá com... Tá na mão aí do filho sem pai. É... Pra mim, a autonomia do Banco Central é muito mais grave do... Assim, o arca-bolso fiscal é... Eu não sei... Posso dar um centavo nessa tua fala, assim, o... O problema é do... Dependência do Banco Central não é exatamente a independência central. É essa a independência do Banco Central. Porque se fosse pela letra da lei e que o Ciro fala muito, não seria tão grave como é. Porque dá pra trocar o presidente, né? A lei tá lá. Você tem que meter... Você tem uma meta, não tem uma meta? Sim, tem uma meta. Mas se... A meta é... Me parece que... Conseguir a meta da inflação. Me parece que relaxar a meta... Me parece que... Me parece que relaxar a outra meta de manter a equilíbrio. Não, mas não é só relaxar a meta. Você tem um grupo de... Qual o nome é... Como fosse o objetivo. Não é esse o nome que você dá. Mas como fosse um grupo... Um... Um grupo de objetivos que o cara tem que seguir. Tem, tem. É com atingir a meta... A meta... Então, é um desse. A meta de inflação é um desses pontos que tem que seguir. É só um. É só isso. É só um. Acho que o outro é tipo assim. E se possível, manter a economia aquecida. Pleno emprego. Mas não é pleno emprego tirado. É só essa meta de inflação. Foi a tira. O Banco Central ficou com a meta da Dilma e aí dobrou a meta da inflação. É muito plantagem. Essa aí eu estou... Eu acho que eu estou no meio do Banco Central. Para mim, acho que tem um preço maior. Porque cada ponto na Selic é uma dezena de bilhão por ano. Acho que tipo assim... Se tivesse... Vamos supor que a gente tivesse aquela bolsa fiscal aí. Aquela boca fiscal aí. Mas o Banco Central tivesse na nossa mão. Se você diminuía os juros, se você diminuía a carga da dívida. Automaticamente imperaria dinheiro para investir. 38 bilhões. É, é uma coisa de suco. A cada ponto que você toma a gente liga 38 bilhões. Eu decidi meu voto, mano. Eu vou de arcabouço fiscal. Sabe por que arcabouço fiscal? Vou contar aqui para vocês o meu parâmetro. É tipo assim, mano. A Independência do Banco Central ele pode, sei lá, ele pode acabar agora, né? Pode, mano. Pode acabar simplesmente demitir o Campos Neto e vida que segue, coisa e tal. Senado pode... Não, Senado vai barrar porra nenhuma. Para de se iludir. Se o Lula assinar, mano, demissão do Campos Neto, acabou. O Senado não vai comprar a briga de Campos Neto, mas nem a pau. Enfim. Aí... Mas ainda tem o bagulho de tipo assim, pô, ele só está sendo passivo. Só está mantendo o azaralhamento como ele pegou. Agora o arcabouço, o arcabouço é... Ativamente, é... É todo dia o cara te acorda e fica buscando meios de te fuder. Fuder o povo, tá ligado? Aí todo dia o Haddad acorda, o Haddad trabalha para fuder, entendeu? Como é que eu vou fuder o brasileiro? Como é que eu vou sugar mais o brasileiro? Entendeu? Aí fica inventando os bagulhos de Shen. Aí fica inventando os bagulhos para poder atingir a meta do arcabouço fiscal e para poder fazer graça para o mercado, entendeu? Aí, mano, vai lá no Congresso. Aí é emenda do relator, é dinheiro para congressista, mano. Para caramba. Aí dá cargo no governo. Aí troca não sei o quê. Ativamente, entendeu? Usando todas as forças. Um monte de gente trabalhando para fuder. E o mais doido é essas auto punições que ele coloca, sabe? Do teto de gás. Sim, total. Sabe, tipo... Pô, é a mesma coisa do cara, pô, eu não vou vender 200 paçoca. Se eu não vender 200 paçoca, eu vou cortar meu dedo. Pô, não. Calma aí, caralho. Não, o pior é que ele corta o dedo do vendedor, não corta o dele, né? Não, é verdade. O Zezinho está no barzinho tomando um no cara. Blá, ou é porque tu cortou meu dedo? É porque eu não vendi 200 paçoca. Caralho. Não tem nada a ver com isso, não, tio. Não, e tipo assim... E agora no outro vídeo só pode vender 180, não pode mais vender 200. E tem outra coisa que, tipo assim, o arca-bolso fiscal é no mínimo Lula, Lula, né? Lula 3. Então é no mínimo 4 anos de azaralhamento, né? Já sabe, já está fadado. 4 anos te moendo. Tipo, mano, a independência do Banco Central ainda pode acontecer alguma coisa, sei lá, mano. O Campos Neto piscar meio estranho para a Janja, coisa e tal, o Lula ficar enciumado e mandar ele embora, tá ligado? Ainda tem a chance de, sei lá, velho, acontecer alguma coisa e, mano, desfazer. Agora o arca-bolso fiscal já é fadado, é 4 anos no alastro. Olha, do jeito que o Lula está é capaz de ele passar tudo justo. Eu ia falar algo pesado aqui, mas do jeito que o Lula está é capaz de ele entregar a Janja para o Campos Neto, entende? Para ele fazer o que ele quiser com ela, porque, sinceramente, o que esse governo está fazendo com isso que tu falaste, com essa política econômica do arca-bolso fiscal, nem precisaria que o Banco Central fosse autônomo, né? Porque um governo desse, né, é fazendo... Aliado. É aliado, exatamente. Mas eu mantenho meu voto no Banco Central, a independência do Banco Central, porque você privatizou a política humanitária do país para o sistema bancário. Os dois estão interrelacionados, sabe? Os dois dá para vir atrás. A diferença que eu vejo nisso é que o Banco Central, eles não têm interesse em voltar. E o arca-bolso, ele está sendo criado. O arca-bolso, ele ainda pode piorar. Eu não vejo como melhorar esse arca-bolso. Então, o arca-bolso tem a parada da hipocrisia do PT, que eles falaram que era contra. Antes, eles veio com isso. E criaram, é autoral. É de autoria do PT, isso. Mas a hipocrisia do PT, eu já estou acostumado, sabe? Mas a privatização da política monetária me pega, sabe? Eu mandei meu voto no Banco Central. Hã? Pegou no novo nível. Eu também vou na autonomia. Acho que estão interrelacionados, mas eu fico com o Banco Central. Só de lembrar dos 700 bilhões por ano, cara. Então vai, quantos votos para o Arca-bolso? Quantos votos para o... Quem ganhou? Eu estava no banheiro. Para mim, é Banco Central. Banco Central. Eu vou de Arca-bolso. Eu vou de Arca-bolso. 2 a 1. Fatos? Banco Central, eu já falei, eu sou um dos dois votos, não é? Não, 3. 3? Tá. Então já foi, Banco Central. Banco Central ganhou 3 a 2. Caralho, eu fiz mó acusação séria contra o Arca-bolso. Vocês cagaram para mim, né? Não, caguei não, só que o outro foi mais efetivo. Então tá, então tá, então tá, a denúncia. Não, mas tu foi ali, vamos dizer de novo. Foi na prorrogação, os jogos suados, batia. Foi um jogo duro, foi um jogo duríssimo. Foi um golzinho impedido no Corinthians. Não tinha VAR e a torcida achou que o gol foi impedido. E teve quebra-quebra no final também. Teve quebra-quebra no final. O VAR não tava funcionando e tava achando que o gol foi bom impedido. Não. O gol irregular. O VAR confirmou a regularidade. Vamos lá. O VAR era a bocinha, o VAR foi a bocinha do clássico e do São Paulo e Palmeiras. Mas o que fica pra história é o resultado e o resultado foi um chocolate. Primeira semifinal, primeira semifinal, vai lá. Lula, trabalhadores não querem mais CLT, né? Painho, Painho tentando, mano, qualquer jeito ir contra CLT, qualquer jeito. Destruiu o legado de Vargas, F, contra outro legado de Vargas aí. azaralhamento. Vargas contra Vargas. Azaralhamento da Petrobras. Eu me abstenho. Isso aqui vai ser duro, hein, velho. Eu me abstenho. Quem me convencer aí, eu voto. Eu tenho um argumento bom aqui. Imagina o seguinte, vamos pensar os dois cenários. CLT, fodida, CLT nível escandinavo. Cabou, acabou o CLT. Chamaram o Felipão pra CLT. Chamaram o Felipão pra CLT. Não, não, não. Imagina o seguinte cenário. Imagina que a gente mantenha a CLT fodida, mas a CLT nível escandinávia, nível Normandia. Só que a gente não tem o controle da Petrobras pra economia. Vai adiantar alguma coisa? Agora, imagina o oposto. A gente chama o Felipão pra CLT e a gente tem a Petrobras dos sonhos abrindo uma Dubai na Floresta Amazônica, bombando energia renovável, bombando a autonomia de combustíveis e tal. O que vocês acham menos ruim? O Petrobras vai fazer isso sem a CLT. Mas aí é meio, é um cenário hipotético, né? Vamos colocar o balanço. Mas se for a Petrobras bombando, assim, vou usar o argumento dele, assim, só pra ajudar. Não que eu concorde, mas se for o argumento dele, uma coisa que acontece com a galera do TI e a galera que trabalha pra Rede Bobo. Todo mundo é MEI. Não, não, imagina o seguinte, imagina o seguinte, vai bombar em tudo, vai bombar. Petrobras, fornecedores, construção civil, engenharia, não, não, mas é isso que eu tô falando. Sem CLT vai ter trabalho, entendeu? Não, tudo bem, mas vai ter trabalho. A CLT eu tenho. Não, peraí, 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 parou, 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 olha o comentário do cidadão no chat. A CLT acabou com as empregadas. Vamos bater a salva de palmas, mais uma salva de palmas pra CLT, né, velho? Obrigado, CLT. Obrigado. Agora a vagabunda tem que limpar a própria casa e vai ter que contratar os outros, né? Sai do fake, Paulo Guedes, sai do fake. Obrigado, CLT. Mais um benefício que a gente nem sabia que você tinha. Luiz Inácio Guedes está aqui. Apesar da nossa CLT, né, uma empregada doméstica no Brasil ganhar muito menos do que uma empregada nos Estados Unidos, né, e lá não, quer dizer, tem leis que protegem, né, o trabalhador e tal, mas não tem uma CLT como no Brasil, né? Então, eu acho que a Petrobras é mais grave, realmente, porque você tira do Brasil o direito de ter um ciclo de prosperidade como já teve na década de 70, né, como já teve em décadas anteriores aí e tal. Então, eu acho que é claro que a gente tem que proteger o trabalhador, né, mas eu não acho que comparando, né, o grau de desastre aí, que é tudo muito grave, né, eu acho que a Petrobras é o pior cenário, assim, a gente perder, né, o controle sobre ela e tal. Ô, gente, mas assim, peraí, 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 não é hipotético, é pilantragem, gente, é coisa que aconteceu, né? Não, todas as coisas, a gente sabe que teve Lava Jato, que acabou com o Debrecht, que acabou com a Constituição Civil, né, todas as empresas que trabalhavam para a Petrobras, a gente sabe que teve aumento do preço. Mas alguém aqui acha que o Lula vai vender, tipo assim, vender a Petrobras e acabou com tudo, é isso? Porque vocês estão, não, vocês estão fazendo esse exercício, cara, mas não é esse exercício, é o seguinte, mano, ele fez, ele privatizou coisa e tal, e aí deu no que, deu no que tá hoje, né, coisa do tipo. Sim. É isso. E, a cada governo, a cada quatro anos, a Petrobras vai se fracassando cada vez mais, né, então qual é o destino agora, eu não sei se reverteram isso, mas não vai ter mais nem posto BR, né, que era um dos orgulhos também, né, da gente, pô, de abastecer no posto da Petrobras, né, que tens aquela confiança e tal, e agora vai sumir, né, então, vai tirar do imaginário das pessoas da Petrobras, né. É, mas é desde 2019, a BR distribuidora não é mais da Petrobras, né. Sim, não, eu sei, mas eu tô falando dos postos de combustível. Sim, não tem mais, se você ver um posto BR, é porque a empresa tá usando ilegalmente aquele nome, não tem mais posto BR. Eu acho que é direito de 10 anos pra usar ainda. É, eu não sei quantos detalhes disso aí. Eu não sei, mas ela tem um... Não vai sair aqui amanhã, foca, foca. Ela tem uma idade pra... Assim, cara, olhando uma economia geral, eu vou falar que a CLT seria pior. Eu acho que a CLT é pior também, e assim, eu vou dar um outro ponto também da CLT, porque que eu vou estar na CLT, porque assim, mano, a CLT do Brasil hoje, hoje, do jeito que tá, o jeito que tá, pô, precisa de melhoria, precisa de aperfeiçoar, precisa se adaptar ao século 21, total. Mas, mano, hoje nós temos direitos, os trabalhadores têm direitos, mano, que, porra, é muita vanguarda, tá ligado, velho? É muita vanguarda. Se os caras conseguirem tirar esse tipo de coisa... Posso dar um exemplo disso que você tá falando? Pode. Por exemplo, o cara... Eu não sou contra a... O MEI, sim, você contratar, como se chama, pejotização. Mas só que eu acho que você tem que tratar rosa como rosa e vermelho como vermelho. Sim, total. Tá ligado? Tipo assim, pô, se você é MEI, então é prestador de serviço. Então você não tem que cumprir nem horário e nem hierarquia. Isso é o produto, né? Não, isso é o que deveria ser. Agora, quando você tá numa empresa com a CLT, se você conseguir comprovar esse vínculo de hierarquia e horário, na justiça do trabalho, mesmo precarizada, você ganha seus direitos. Você entrou no MEI, mas, pô, o cara me obrigava a entrar no horário X, sair no horário X, na hora do almoço, tinha hierarquia, não era só vendo serviço, por exemplo, eu fui contratado pra, sei lá, só dar um exemplo, eu fui contratado pra fazer imposto de renda da firma. Ah, mas só que eles me encontravam pra importar a nota, eles me contratavam pra lançar balancete, entendeu? Sim. Então você não era só um MEI, você era um funcionário, mas só que eles te pagavam por MEI. Aí, se você entrar na justiça e comprovar esse vínculo, com a CLT hoje, você consegue ganhar esse direito. Muito dificilmente, mas consegue. Consegue. É, consegue, agora. Compara com o pedreiro, por exemplo, se ele fechar um trabalho por empreitada, ah, vou fazer esse piso por tanto, beleza, faz, acabou o piso, tá pronto, recebeu. Ó, vou trabalhar por diária, trabalhou por diária, CLT, trabalhou por empreitada, é MEI. Ó, o Mano falou aqui, tipo assim, a Poena falou aqui, eu sou PJ, como é que é? Deixa eu ver, o Poena falou aqui, ó, eu sou PJ, se seguir assim, não preciso de CLT. Então, tipo assim, igual o Chumar tá falando, mano, assim ó, se você, não, mas a gente não é contra o PJ. É, não é, eu também sou PJ, tipo assim, características de trabalho CLT, você tem direitos e deveres, PJ, outro, outros direitos e outros deveres, é isso. Se você tem trabalho com características de CLT, e tá achando que é espertão sendo PJ, mano, tá pra grupo. Tá pra grupo, esse é o ponto. Agora, se você é uma pessoa que quer assim, mano, eu sou PJ, tá ligado? Eu sou PJ, igual eu, por exemplo, no meu caso, eu sou PJ, eu sou um professor, eu dou aula em duas escolas de PJ, eu sou prestador de serviço, presto as minhas aulas de música. Mano, eu chego lá, presto as minhas aulas, pego minha mochila e vou embora, é como se eu estivesse pintando parede. Vou lá, pinto a parede, coisa e tal. Precisa fazer, aí tem meu contrato de trabalho, tipo assim, meu contrato de prestação de serviço. Ó, minha obrigação é tal, dá as aulas, faça seu relatório e responde pra tal pessoa sobre os relatórios ou sobre as aulas, coisa do tipo. Acabou, é isso. Vou lá, pinto a parede, chamo minha chefe, fala aqui, a parede tá pintada, aconteceu isso e isso durante a pintura, vou embora, dá meu salário e acabou. Dá meu salário não, dá meu cachê e acabou. Isso é, os meus outros pares, os outros professores que são CLT, mano, precisa fazer reunião, precisa ficar lá de tal, tal, a hora, é responsável por diversas outras coisas, dentro da escola, coisa do tipo, porque eles têm outros deveres e outras obrigações. É isso. Posso dar, posso dar um, só um, isso já é um cálculo financeiro, vamos dizer que você não gosta de 13º, você não gosta de férias, você quer ganhar dinheiro. Certo? Vamos pra parte financeira. Fazendo todos os cálculos relativos a isso, se você recebe menos de 6.500, não é vantajoso você ter MEI. E você, olha, não quero tirar férias, não quero 13º, só os cálculos de salário normal e impostos. Acima de 6.500 não é vantajoso você ser MEI. Então, tipo assim, ah, você é, pô, ah, quantas pessoas nossa economia ganha mais de 6.500? Vamos jogar pra realidade aqui. Quantas pessoas? Qual o percentual? Baixo. Muito pouco. Pra você estar entre os 10 mais simples no estado de São Paulo, você tem que ter uma renda de 4.700 reais por mês. Não, a poema, os 7% dos simples e 26 são outra coisa, cara. Você não leu direitinho, não. Não é isso, não. Então, ó, é isso. Agora, falando especificamente da CLT, falando especificamente da CLT aí, que é uma parada coisa do tipo. Mano, eu acho que o Lula não vai ser o cara que vai entregar, por exemplo, a Petrobras pro capital estrangeiro, a vera tudo. Tá ligado? Eu acho que não. Privatizar total no meta meio Paulo Guedes. Eu, sinceramente, acho que não. Tenho todas as críticas do mundo. Acho o fato de ter aberto essa brecha pra Paulo Guedes e Bolsonaro e Temer e outros vagabundos entrar lá na presidência da República e ficar esquartejando a parada, eu acho que o ex-precedente já é canalha pra cacete, que é o que a gente tá julgando ali. Agora, eu acho, sinceramente, que o Lula, e tá movimentando pra isso, ele tá movimentando pra acabar com os direitos dos trabalhadores. E é o jeito que eu falo, mano, a CLT, com todos os defeitos do mundo que ela tem hoje, ela é vanguarda. Ela é vanguarda. Se nego avançar em cima de direitos que tem na CLT, pra conquistar de novo, é uns 100 anos. Mano, pra conquistar de novo o 13º, é uns 100 anos. Pra conquistar de novo um descanso remunerado, é uns 100 anos. Pra conquistar de novo, velho, é férias. 40% das férias, é uns 100 anos. Recisão indenizada, é uns 100 anos. Ô, Tamir. Pegue o metralhador e faça a revolução. E olha lá, hein. E olha lá. Até na revolução é capaz de não ter essas porra. Ô, Tamir. Oi. Posso explicar o raciocínio aqui? Pode. Ó, eu coloquei a frase aí do Darcy Ribeiro. Tem um tão nítido o Brasil que pode ser, que há de ser, que me dói o Brasil que é. Então, qual que foi a minha conjectura aqui? As duas plantagens são nível hard. Concordo. Concordo com vocês. Mas o que eu tô pensando aqui é um cenário hipotético. Imagina que não houvesse pilantragem na Petrobras. Que a Petrobras se estivesse bombando. Economia aquecida. Subsidiados, tudo trabalhando bonitinho, certinho. Campo de petróleo, de pressão. Sem ser vendido pra estatal estrangeira. FBI, justiça americana não meter no nariz aqui. Abrir no Dubai, em Santarém, em Manaus, etc. O Brasil teria uma economia tão aquecida que o brasileiro sobreviveria sem a SLT. Beleza? Não seria o ideal, mas sobreviveria. Aí, cenário oposto. O Brasil mantém a SLT, tem uma SLT fodida, consolidada, com direitos assim nível escandinávico. Escandinávico. Só que a gente não tem o motor da economia com uma Petrobras. Mas é isso que eu falei. Mas aí, isso é conjectura. Mas aí, eu não tô tocando a conjectura. Eu não tô tocando a conjectura, porque eu acho que o Lula não vai fazer isso. Eu acho que o Lula não vai fazer isso com a Petrobras. A análise é uma estratégia que o Lula fez, não a pilantragem que pode acontecer. Essa conjectura, eu acho que o Lula não vai fazer isso com a Petrobras, tá ligado? Eu acho que ele não vai fazer isso. E o jeito que a Petrobras tá hoje, o que ele fez com a Petrobras até hoje, eu acho que ainda é, mano, amanhã ou depois, entra um presidente nacionalista, entra um presidente desenvolvimentista, eu acho que ele consegue tancar, contornar, entendeu? Por exemplo, refinaria... Eu acho também isso. Eu acho que a Petrobras... Abre uma refinaria do lado das vendidas, que se foda. Eu quero ver como é que vai competir. Sendo que o Petro... O... Ele trabalha na Petrobras, já sabe que, tipo assim, se entrasse um presidente realmente que fosse do povo brasileiro, ele podia reverter muitas privatizações, que muitas delas têm várias irregularidades. Por exemplo, a Petrobras é um tiro. Chegava lá e falava, ó, isso aqui tá irregular. Só coloca a lei. Eu não vou fazer nada, só coloca a lei. Pronto. Coloca a lei e vamos pro pau, é isso. Não, nem vou pro pau. Deixa rolar, é só a lei. Só deixa rolar. Manda a STF. Se eu colocasse a lei e mandasse... Se eu colocasse a lei e mandasse pro pau, fechava até em diversão. Não, mas beleza. Eu entendi seu argumento, mas a minha reflexão foi essa. Pra tentar ponderar qual que era a pior pilantragem. Meu voto é Petrobras. Meu voto é CLT. Vai, um a um. Próximo. Beleza. Meu voto é CLT também. Próximo. Petrobras. 2x2. Vai, Mário. Eu lido direto com empresa, com funcionário, com essas porra todas e tem que ser Petrobras. Tem que ser CLT. Então vai. CLT. Beleza. De novo, de novo. Teve porradaria no final do jogo. Teve porradaria no final do jogo. Teve invasão de campo. Mano, fanfic de 2018. Fanfic, Lula candidato em 2018 ou Independência do Banco Central. Ah, pra mim é fanfic. Fanfic. 700 mil na conta é duro. 2018. 2018. 700 mil mortos na conta é duro. É 2018. E Independência do Banco Central é filho de 2018. E aí eu falo, né? Que nem que pode pegar esse corte aqui, mas eu repito, tá? Pô, mas aí os caras, mano, tudo bem. Fizeram pilantragem. Quanto pior, melhor. Mas o cara não sabia que ia enfiar a pandemia no meio. Beleza. Concordo. Aceito. Coisa e tal. Mas a postura do PT continua a mesma. E eu acho que mesmo se ele soubesse com pandemia, se fosse hoje, de novo, eles entregariam de novo na mão do Bolsonaro. Eleger o Bolsonaro tem muita pilantragem, velho. Não tem jeito não. E vai entregar. É, é verdade. Desculpa, não escutei essa última frase do Tamir. Não, é que tipo assim, pode vir um petista aí mais acalorado e falar assim, mano, mas aí, beleza. Eu concordo que o Lula e o PT entregou o país pro Bolsonaro no meta de quanto pior, melhor, pra ficar, manter o seu capital político. Mas eles não sabiam que teria uma pandemia no meio. Então, 700 mil mortes não tá na conta deles. Eu falo, beleza, é verdade o argumento. Só que pela postura do PT, até hoje, que ele mantém até hoje, eu acho que se eles soubessem da pandemia, não faria diferente. Se acontecesse a mesma coisa em 2016, eles fariam de novo. Mesma coisa. Eu acho que não é nem questão da pandemia. Eu acho que o problema foi o Bolsonaro mesmo. E não ter dado chance pra outra esquerda. Não, mas porque assim, o PT em 2018 poderia estar assim, poderia estar no meta assim, de, ah, mano, retórica política, tá ligado? O Bolsonaro agora é o fascista da vez. Às vezes nem acredita feiamente que o cara era fascista, coisa do tipo, entendeu? É só o fascista da vez, deixa aí, a gente empodera os caras e depois a gente volta e toma o poder de novo, entendeu? Pega o poder de novo, volta, triunfado. Poderia ser só esse método, um agulho só político, tá ligado? Não imaginaria que o Bolsonaro ia azalear na pandemia, coisa do tipo. Poderia ser só retórica, entendeu? Como era com o Alckmin, como era com o Serra, como é com o Tarcísio agora, como é com o Boulos, o negócio do Nunes, entendeu? Que tudo isso aí é retórica. O Boulos não acredita que o Nunes é fascista. O Lula não acreditava que o Alckmin era fascista, né? Ninguém acredita que o Tarcísio é fascista, ninguém do PT acredita nisso. E aí poderia ser também... Mesmo se tirasse a pandemia, o Paulo Guedes já estava lá atrás do Bolsonaro. Mas o Paulo Guedes, ele pode ser mais do Lula, né? Mas é narrativa, tanto que, pô, eu duvido que realmente o Bolsonaro acredita que Lula seja comunista, né? É, então, mas assim... Tem um chupetinha lá, ele acredita que Lula seja comunista, eu duvido disso. Mas assim, agora, o negócio da pandemia é sério, né? O negócio da pandemia é sério, pô, o Bolsonaro é irresponsável, mano, total e irresponsável por um negro morrendo, coisa e tal, né, velho? Cadê? Isso aí é cadê? Isso aí passou de todos os limites, né? É, também, questão da pandemia, o PT é tão responsável, nem pediu impeachment na pandemia. É, tem mais essa, tem mais essa. Total, total, bem lembrado, mano. Pra mim é fanfic de 2018, velho. Eu acho que vai ser primeiro no mercado. Ah, cara. Tá um pouco difícil essa disputa aí também, eu acho. Mas eu acho que vou em 2018 também, na fanfic de 2018. Até porque se o Ciro tivesse ganhado, o Banco Central não ia estar independente. Tem mais essa aí, mais essa agravante. Não, o Banco Central é filho. É. Mais essa agravante aí, né, velho? Aí, ô, Temer, você fala que o Campos Neto é filho sem pai, olha o pai dele. Olha os pais dele aí, ó, casalamento de Lula e Haddad. Lula, Haddad, Temer, Bolsonaro. Olha o pai do Bob Fields. Tem mais pau do que gente aí. E aí, fanfic de 2018, então, né? Você não tinha pai, Temer, tem um monte de pai. A grande final chegou agora, hein? A grande final chegou agora. E você, que tá vendo esse corte até agora, porra, você não deu o like ainda. Você também tem que precisar entrar nessa lista aqui de canalha, viu? Você tá até agora vendo o vídeo, não deu o like. Nossa, na moral, você merece ganhar o troféu pilantragem também. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E conteúdo top todo santo dia. Vai lá, mano. Porra, CLT. Troféu Haddad. Gostei desse marketing agressivo aí, chamando os caras de canalha. O Lando Morra chama de corno? É o troféu Haddad. Troféu Haddad do caralho, é. Mano, fanfic de 2018 versus Lula Zaralhano CLT. Caralho. Cara, eu não sei essa daqui. 2018 porque... Então, porque assim... Esse programa neoliberal é filho de 2018, cara. Eu vou botar 2018 porque 2018 foi. E CLT tá sendo. Mano, a gente não sabe ainda o reflexo do que pode acontecer. Tipo assim, pode ser que daqui a seis meses... O bagulho pode piorar. Mano, mas é o que eu tô falando pra vocês. Lembra aqui o meu argumento, mano. Se a CLT, ela for, ela só vai uma vez. Pra pegar de volta é 100 anos. Mas não foi. Entendeu isso que eu tô falando? Mas tá indo. Tem que analisar o que foi. Mas tá indo. Mas não foi. É igual aquela minha que tu tá namorando. Mas ela só vai uma vez, né? Tá paquerando, tá paquerando. Ela só vai uma vez. Pode ser. Pode ser que tu pegue. Pode ser. Mas tu não pegou ainda. Tu não sabe. Vai dizer que a mina mudou de ideia no meio do caminho. Não. Mano, o que eu tô querendo dizer pra você é que a CLT é o... É... É... O all-in. Entendeu? Mano, não é o all-in. Não, é só... É só perdeu, né? É só loser. Tipo assim, mano. Os caras tão brincando, tão brincando, mano. Tá brincando com uma coisa que não tem volta. Não tem volta, velho. Não tem volta. Pode ser quem for amanhã, 4 anos, 10 anos, 12 anos, não volta. Não volta. É 100 anos. Cara, cara, mas em 2018 não teria 700 mil mortes, cara. Isso que me... Eu preciso de uma nota explicativa do Tami. Esse... É... Da CLT que tu tá falando. É aquela fala do Lula absurda que ele disse que o trabalhador não quer mais CLT. Ou é sobre o projeto de lei do Uber ou as duas coisas? É as duas coisas. É o combo. É cada dia que passa ele tá avançando pra desmontar juntando com o STF que tá... Mano, todo dia também juntando pra desmontar a CLT. Agora também, se o Lula não tivesse feito a pilantragem de 2018, Ciro ganharia? Com certeza. Se o Ciro ganhasse, a Ciro ficaria salvo. Estaria salvo a CLT? Exato. Não, eu acho que não... Eu acho que o pilantragem... Não tenho certeza não, porque ainda tem o STF. Não tenho não, não tenho certeza não. Ah, não. Ele teria salvo sim, cara. Eu acho que o Ciro teria salvo a CLT não. Não, porque o Ciro não tem um plano disso aí, não, mano. Ele fala que tem que revogar a coisa e tal. Mas no PND, ele não tem um plano de qual é a nova CLT. Não, ele fala... Ele fala que a direita dele é isso. Fala que... Ele fala que, mano, vai defender sempre lá do trabalhador. E quando é precarização que a gente vai... Mano, fazer o... O trabalhador ir pra frente, o país... Não, eu acho, por exemplo, que se não tivesse Ciro, não teria essa parada da Uber do jeito que é. Ele não teria nem essa parada da Uber. Ele não teria essa frase desdústula que o trabalhador não gosta da CLT. Isso aí já mostra que... Opa, não seria aí? Não, gente. Ô, Tamir... E as conversas que eu ouvi do Ciro sobre a CLT, ele falava exatamente, ó, a gente tem que modernizar, mas não podemos acabar com as conquistas dos trabalhadores. Isso já é uma... Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que o Ciro não ia avançar na CLT coisa e tal. Mas, assim, o que eu entendo do PND é que a CLT fica a margem. Tipo assim, mano, eu não estou fazendo um projeto pra aperfeiçoar a CLT. Não é sobre isso o projeto PND. É sobre desenvolver o país, coisa e tal. E a CLT, ela viria, tipo, num futuro. Ah, mas eu não tô falando só do PND. Eu tô falando das entrevistas dele. Não, o que eu tô falando é que o Ciro não avançaria na CLT. Isso aí eu tenho certeza. Não avançaria. E, mano, sempre que tivesse uma dividida, ele estaria pró-trabalhador. Isso eu tenho certeza. Agora, assim, uma coisa é o quê? Uma coisa que eu tô falando é o seguinte, mano. Existe hoje no país o quê? A CLT, ela é um bagulho de 46, né? Mano, estão tentando encaixar num mundo que é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E ela precisa se aperfeiçoar. Beleza. Dito isso, se você tem um presidente que é, mano, que tá do nosso lado. Lá do trabalhador, coisa e tal. E esse presidente vai fazer essas reformas, conquistas que a gente conquistou em 46, elas não vão ser derrubadas. O que que acontece hoje? O Lula, ou o Bolsonaro, igual eu tenho, mano, é um presidente de direita, que quando vai pra negociar, ele vai negociando pró-empresa. Então, mano, vai destruindo conquistas que a gente conquistou em 46. E aí que eu tô falando. Nessa, não volta mais. Se perder, não volta mais. É mais 100 anos pra conquistar de volta. Isso é isso que eu tô falando, sacou? E esse movimento já existe no Brasil. Eu sei, mas se a gente não tivesse perdido do 2018, nada disso estaria acontecendo. Tudo bem, concordo. Acho que todo país que tá buscando desenvolver a sua indústria, sua ciência e tecnologia, ela tem que ter leis trabalhistas, ou pelo menos sindicatos fortalecidos, né? Os próprios Estados Unidos, o Joe Biden, já abriu a boca pra falar isso, né? Que é preciso fortalecer os sindicatos, porque ele já vem a necessidade também de voltar com a indústria americana, né? O Fragoso, ele botou ali, ó, é o chamado novo código trabalhador, mas é mais ou menos isso, tipo assim, a gente chama de coisa, a estabilidade de direito. Não é esse nome, mas é algo assim, tipo, você ter uma segurança de que você vai trabalhar e vai ter seus direitos guardados minimamente, entendeu? De ter uma segurança jurídica, entendeu? Sobre as relações, porque a correlação de força, trabalho, trabalhador e empregador, é desbalanceada. O empregador tem muito mais força na negociação. Se você não tiver nenhum tipo de segurança, vai pra chupuia. Exatamente. O que acontece aqui? A fuga de... O cara que ganha bem aqui, o que ele faz? Ele vai embora, tipo, se é um cara que é muito especializado. Fuga de capital, fuga de capital, porque ele não tem mais estabilidade aqui. Além de não ter muito emprego, você não tem estabilidade aqui nenhuma. Você pode estar numa empresa ganhando... Pô, eu já vi várias vezes, o pessoal ganhando bem, 200 mil, 100 mil do nada, perdeu, acabou. O cara que se achava um fodão, ele percebeu que não, que ele, na verdade, ele é um empregado. É mais um número. Ele tá mais perto da gente que um do sendo um Hulk da vida. Total, total, total. Isso. Não, mas eu queria dizer que a CLT é fundamental no projeto do Ciro, né? Quer dizer, não a CLT, exatamente, mas ele fala nisso, né? De fazer uma reforma, de uma modernizante, né? Da CLT. Mas um país como o Brasil que tá desinvestindo, né? E que não pode fazer investimento público, que não pode desenvolver a indústria, né? Que a indústria vem cada vez mais diminuindo, realmente não tá mais fazendo sentido, né? Porque a gente tá voltando pra um tempo pré-revolução de 30, né? É semifeundal, semifeundal. Hoje em dia, a gente tem um problema muito grande que é o imediatismo, sabe? Esse negócio de internet, a comunicação muito rápida, tudo, a galera quer ver um retorno financeiro muito rápido também. Então, o empresariado, principalmente o brasileiro aqui, a gente vê que pra eles, o negócio é pagar o mínimo que dá pro funcionário, ter o maior lucro possível em cima e pegar o dinheiro logo. Eu acho que isso aí é aquilo que o Mano acabou de falar aí, é ter muito mais assim, pô, 8 de cada 10 empregos é, hoje no Brasil, é de micro e pequenos empresários. E assim, mano, pros caras é foda, é foda, velho, você ser empresário no Brasil hoje. Empresário real, tá, gente? Da dinâmica real, que é esse empresário que dá, mano. Que emprega custa... É assim, eu não sei. É foda. Só que assim... Deixa eu falar só uma coisa antes aqui. Tipo assim, é porque as nubicaturas da economia, todas elas são feitas por liberais. Certo? Que eles acabam criando narrativas. Porque, pra mim, o cara que tem, porra, três funcionários e ele tá lá acordando seis horas da manhã, eu não consigo ele ver como empresário. Entendeu? Ele é um trabalhador plus. Então, mas é isso que eu tô falando. É o trabalhador plus. Então, mas eu não boto ele como empresário, sabe? Tipo assim, essa norma... É igual aquela ideia, porra, que eu fico muito puto. Ah, não é empregado, é colaborador. É colaborador do caralho, vai pra puta que tipo... Não, então, mas só pra concluir o meu raciocínio que era sobre isso. Então, vamos chamar... Eu gostei dessa nubicatura. É melhor. Mano, empresário, trabalhador plus. Trabalhador plus é o trabalhador que emprega os trabalhadores. Beleza? Isso, isso. Mano, pra ele, coisa e tal, ele falar, pô, pagar CLT, coisa e tal, cumprir todos os direitos, é difícil. É difícil, é difícil, eu entendo, mano. Que é difícil, coisa e tal. Entendo pra caramba. Aí, beleza. Aí, do lado, vamos colocar assim, mano, diminuir a quantidade desses empresários. Não é diminuir a quantidade desses empresários. O impacto, a quantidade de gente proporcional à população que esses empresários iam empregar seria menor. Teria mais empregos de qualidade, mais indústrias, né? Um mercado mais quente, coisa do tipo. Logo, a taxa de formalização e de pessoas que conseguem pagar a CLT seria maior. E aí, o problema que hoje tem com a CLT seria necessariamente também menor. Sacou o que eu tô falando? Desculpa, eu te contei, mas não é difícil. O pequeno empresário, o médio empresário, o micro empresário, ele consegue sim pagar bem a CLT e ele tem um lucro razoável. O problema é que muitos deles não sabem é fazer o preço do próprio serviço ou do próprio produto. Ah, não, não é, não é, não é, gente, não sério. É isso, mas assim, o que mais pode empresário brasileiro aqui não é CLT nem, é taxa de juros absurdo, é giro de capital, giro de caixa, que é caro. Não, é isso, é isso. Falta duas coisas. Não, falta duas coisas. É isso, o empregado não consegue pagar. Não, não é só isso, não. Existe uma coisa muito, uma cultura nossa muito ruim para as empresas, que é o cara não saber o que é empresa e o que é pessoa física e também não ter segurar o capital de giro. Por exemplo, o cara fatura 200 mil por mês. Ele não tem a noção que, tipo assim, não é para ele gastar 100 mil com ele, entendeu? Se ele tem lucro de 100 mil, ele guarda 50 mil para reinvestir e ter um, segurar o baque e os outros 5 mil para destruir lucro. O cara, ele junta tudo numa coisa só como se fosse a empresa fosse ele. Então, porra, tu vê o cara trocando carro toda hora e não sei o que e blá 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 e, tipo, misturando a empresa com a dele. E outra coisa, muito... Eu falei, ele tem como pagar. Não, o salário não é problema, o salário não é problema, o salário não é problema. Não, e não é só o salário, dá para ele pegar o direito. Direitos trabalhistas não é problema, esse é o ponto. Mas só para eu complementar o que eu estava falando antes... Não, só para terminar, outra coisa que é muito ruim é o cara, por exemplo, ele começa, por exemplo, o cálculo é quando você abrir a empresa você precisa de dois anos até você começar realmente a ter lucro e um faturamento estável, né? Para tu ter realmente a noção da tua empresa, como que ela vai agir. Só que a maioria das pessoas não tem esse capital de dinheiro porque ela vai no banco e vai se financiar... A taxa de juros maior que o lucro. Maior que o lucro. E outra, se o cara lá no Japão ele financia zero, como que a gente vai ter competitividade? Não tem, não tem. Isso é verdade. É muito pesado. É o financiamento, o financiamento e também a questão cultural porque a maioria dessas pessoas quando vão empreender coisa e tal no Brasil é muito mais por necessidade do que necessariamente por um projeto ou planejado ou coisa do tipo. O empreendedorismo no Brasil é muito mais por situação e necessidade do que necessariamente por um projeto pessoal. só para complementar também que o empresário ele não pensa que, por exemplo, o cara está produzindo geladeira ela começou a fabricar geladeira ele não pensa que quem vai comprar geladeira são trabalhadores pessoas que têm uma renda e os funcionários deles são trabalhadores. Se ele quer pagar o mínimo possível o cara que trabalha para ele não vai ter como comprar uma geladeira. Então a renda média do brasileiro precisa aumentar aumentar muito porque se a renda média fica baixa a economia desaquece ninguém compra nada o cara vai pagar aluguel e comprar comida e acabou o cara não vai comprar uma televisão uma geladeira um carro novo para o cara comprar as coisas para a economia poder crescer a renda tem que crescer também e os empresários brasileiros não querem saber de aumentar a renda do trabalhador ele quer saber de aumentar o lucro próprio é o que o nosso amigo falou o cara quer trocar de carro todo ano o trabalhador que se lasque eu voto na CLT mano vocês vão votar no que? eu vou votar 2018 ali porque se o Ciro tivesse ganhado a gente estava vivendo em outro mundo não ia ter esse problema da CLT eu acho que 2018 além disso tem até questão que eu acho bem grave eu não sei se estou chato já falando nisso do golpe de 2016 que para mim foi legitimado com as eleições de 2018 sabe porque o PT foi derrotado nas urnas porque dois anos antes ele foi derrotado digamos assim no tapetão na bandidagem lá que rolou do próprio partido com a Dilma e dois anos depois quer dizer foi legitimado o golpe e o Bolsonaro logo ele o cara que na época do impeachment a gente ia falar do Ustra e tudo mais então assim eu acho que foi além de tudo isso que a gente já falou aqui que não precisa repetir tem eu acho que 2018 foi muito simbólico assim sabe se consolidou toda essa confusão todo esse desgraçamento né no Brasil que a gente está vivendo até hoje né é por isso que eu vou estar em 2018 vai 2018 não 2018 a grande campeão então aí a maior canalista do Lula foi o o o oi para mim para mim 2018 foi a abertura da caixa de Pandora é 2018 foi meio punk mesmo é isso então gurizada é isso boa alguém quer falar mais uma coisa não só ia dizer que seguindo aí mesmo final do o 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 estava seguindo essa opinião então é isso então valeu gurizada valeu pela moral aí sexta-feira estaremos de volta hein no nosso campeonato bizarros campeonato bizarro valeu turma valeu também valeu valeu gente até mais falou boa galera é isso se você que estiver acompanhando até aqui não se esqueça de curtir o vídeo se inscrever no canal e deixa aí velho quem é que vence essa pilantragem dura hein pilantragem foi dura hein velho pô se fizer se abrir agora de novo e fazer tudo de novo vai dar outro campeão velho que tem pilantragem demais hein velho e ficou muita pilantragem fora